Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor saindo água a paz Se deixar virar um relaxo, temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor Seus carinhos já não me fazem dormir Me densoa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Descita se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou mais aguentando Descita ou pare de uma vez Esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra entender o quanto ainda te amo Por que você não olha nos meus olhos Seu peso já não tem o mesmo sabor Seus carinhos já não me fazem dormir Que não soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novela assim Não vê novela assim nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Descita se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Porque não estou mais aguentando Descita Ou pare de uma vez Esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra entender o quanto ainda te amo Garçom, olha a chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo Me traga um whisky e cigarro Eu hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar agressivo Deixe eu quebrar o que eu quiser E amanhã volto com o dinheiro vivo E pago o estrago que eu fizer Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um homem apaixonado Aqui sou um homem apaixonado Poêmio do colarinho branco Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um homem apaixonado Poêmio do colarinho branco Garçom, eu te peço não reclame Se eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexão Desculpe se eu der algum vexão Movido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora Hoje ela está com meu rival Eu agora estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um homem apaixonado Poêmio do colarinho branco Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um homem apaixonado Poeiro Poeiro No colarinho branco Não será só o amor Não será só o amor Do colarinho branco Do colarinho branco E no colarinho branco E no rolo No colarinho branco Abreção Teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, eu sinto saudades Gata selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro matador Os girassol dos seus cabelos Batom vermelho, os girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Os girassol dos seus cabelos Batom vermelho, os girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro matador Eu desço pra rua, eu sinto saudades Gata selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Eu desço pra rua, eu sinto saudades Gata selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro matador Essa vai especial Para todos os donos e bares E pra você que de tanto está lá dentro Parece ser o dono Aqui no lugar onde moro Cidade pequena do interior Tem um barzinho onde sempre eu vou Tentando enganar minha solidão O garçom que me atende já sabe o que vou beber A mesa que sento pra ninguém me ver Chorando ao ouvir aquela canção O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha Eu tira três cadeiras e deixo uma sozinha Pra que ninguém se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo um amigo Pra não ver chorar um embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo E foi por causa dela que eu bebi Enquanto ele retira as garrafas Me encosto na mesa e começo a dormir E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo E foi por causa dela que eu bebi Enquanto ele retira as garrafas Me encosto na mesa e começo a dormir Música Minha vida é um romance de tristeza e de ilusão Parece que o destino foi quem me fez traição Minha esperança é perdida Quando eu conto a minha vida Dói qualquer coração Já amei, já fui amado Já vivi bem satisfeito Já gostei da minha infância Já tirei grandes proveitos Música Desfrutei a mocidade Nunca pensei que a saudade Ia morar no meu peito Música Dentro do meu coração Eu perguntei para a garota Se ela era comprometida Ela então me respondeu Nunca amei nem fui querida Música Conservei esta amizade Meio trazendo com saudade Para o resto da minha vida Música Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Música Mas o destino não quis Que o nosso amor fosse a frente Música Veio a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Música Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Música Fui correndo a casa dela Pra saber o que aconteceu Música Nessa hora de aflição Tava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Música Ela me diz desenganada Para mim não tem mais cura Música Vou morar no cemitério Vou dormir na sepultura Música Se despide dos seus pais Dando adeus pra nunca mais Música Nesta hora de amargura Música Música Comigo eu batei o lenço Que a garota me deu Música O chute da cor da saudade Bordado em letra amarela Perdi toda a esperança Do amor só a lembrança Que eu tinha amor por ela Era um é um a e um p As letras do nome seu Nunca mais amei na vida Depois que ela morreu Quando de nada eu chorava Meu pranto eu enxugava No lenço que ela me deu Quando de nada eu chorava Meu pranto eu enxugava No lenço que ela me deu Oh 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 Vim buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matador o apetido do patrão Quando eu atirei um laço, o animal pra mim olhou O que ele me contou foi de cota ao coração Me disse assim, compradores, destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo o meu dono me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do boi-vapô, o meu primeiro passeio Só puxava o carro cheio, obedecendo ao carreiro Na passagem do riacho, me ajoelhava no bar Onde exatolava o carro, o quebrava o caboeiro Na passagem do riacho, me ajoelhava no bar Onde exatolava o carro, o quebrava o caboeiro Quem trabalhava comigo, batia por desaforo Botava meu corpo inteiro com um chicote de couro Em vez de me libertar, para eu morrer no cercado Meu sangue vai ser chorrado, nas tabas de um matador Em vez de me libertar, para eu morrer no cercado O meu sangue vai ser chorrado, nas tabas de um matador O meu sangue vai ser chorrado, nas tabas de um matador E assim, comprador, destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo o meu dono me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do boi favor, o meu primeiro passeio Só puxava o carro cheio, obedecendo ao carreiro Na passagem do riacho, me ajoelhava no bar Onde exatolava o carro, ou quebrava o caboeiro Na passagem do riacho, me ajoelhava no bar Onde exatolava o carro, ou quebrava o caboeiro E trabalhava comigo, batia por desafor Voltava meu corpo inteiro, como chicote de couro Em vez de me libertar, para eu morrer no cercado Meu sangue vai ser chorrado, nas tabas de um matador Em vez de me libertar, para eu morrer no cercado O meu sangue vai ser chorrado, nas tabas de um matador Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diga como eu te encontro Com certeza eu vou atrás Não, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Eu nunca pensei Que tivesse fim Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora O meu coração O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Não vá embora Tive de te esquecer Me esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver E você vai ver A falta de mim A falta de mim Pois eu quero Pois eu quero ainda Não, não vá embora No mal que me fez No mal que me fez Só espero um dia Chegue a minha ver Chegue a minha ver Chegue a minha ver Chegue a minha ver Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos, você não vai ficar Vai sentir saudades, vai querer voltar Mas juro por Deus, não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei Ela espera e não desespera, na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens brancos estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Seu olhar inquieto, vazio, qualquer direção O seu corpo empinado desfila na imensidão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Fim de vez é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presente Um instante se torna mocinha no interior Uma alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Uma alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta aos pais, a filha querida Eles querem saber como é, está sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz E trabalha como secretária na beira do cais E trabalha como secretária na beira do cais Esse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher Ainda desiste em você Que eu não amo Sou metade sem você Mola, amor, meu bem, mafã Mola, amor, meu bem Esse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus olhos Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de andar E foi com isso que você me conquistou Mola, amor, meu bem, mafã 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 Tire os seus olhos Tire os seus olhos Se mais o meu Manda a princesa me deixar em paz Chuva chovendo Já não é morrendo Mulher querendo é bom demais Chuva chovendo Já não é morrendo Mulher querendo é bom demais Deixe o sinal no final da avenida O meu amor respeitei o sinal Sinceridade, felicidade Sentei saudade é bom demais Sinceridade, felicidade Sentei saudade é bom demais Se o meu amor tá com raiva de mim Essa princesa vão para os seus pais Ontem eu vi ela Pela janela Ao lado dela é bom demais Ontem eu vi ela Pela janela Ao lado dela é bom demais Se bota o terra no amor da gente Essa princesa vai para os seus pais Procuro quem Eu gosto quem Amar alguém é bom demais Procuro quem Que eu amo bem Amar alguém é bom demais Se bota o terra no amor da gente Eu sabe a falta que o amor nos faz Procuro quem Eu gosto bem Amar alguém é bom demais Procuro quem Que eu amo bem Amar alguém é bom demais Se bota o terra no amor da gente Essa princesa vai para os seus pais Eu curo quem Eu gosto quem Amar alguém é bom demais Amar alguém é bom demais Procuro quem Que eu amo bem Amar alguém é bom demais Se bota o terra no amor da gente Eu sabe a falta que o amor nos faz Procuro quem Eu gosto bem Amar alguém é bom demais Procuro quem Procuro quem Que eu amo bem Amar alguém é bom demais 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 Que tentação Amar alguém é bom demais Amar alguém é bom demais Que tentação Amar alguém é bom demais Amar alguém é bom demais Amar alguém é bom demais Pra tutela, em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho opósito, caçador Que tentação Minha manina me beijando Feita a pena, a lua malandrinha Pela brechinha da terra Vou gravando meu cenário de amor Eu fui o rei do barai Omiti má intenção Joga carta bebecão Era minha inclinação Quando sentava no show Sentava de perversão No cinto um revólver Smith Muita bala e um facão Já bebia uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roupava uma carta e duas Jogava outra no chão Metia outra no bolso Tava feita a tapeação Um parceiro outro dia Já me chamava atenção De bravo quebrava a mesa Me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava Terminei com a discursão Seguia o jogo de roubo Vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia Não me restava um toção Chegava em casa com sono Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa E os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarram pela mão Papai você me acompanhe Vou fazer uma apresentação E me levou numa igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a ósia sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tem o Deus no coração Nunca mais ouvei baralho Me livrei da tentação Um dia minha filhinha Me agarram pela mão Papai você me acompanhe Vou fazer uma apresentação E me levou numa igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a ósia sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho o Deus no coração Nunca mais ouvei baralho Me livrei da tentação Nunca mais ouvei baralho Me livrei da tentação Eu todo o tempo Eu todo o tempo Minha Minha Toda minha Toda minha Enfrentas Essa noite Eu quero te dar o meu amor Vira Minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz, com você que é tudo que eu sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Você me enlouquece Você quem eu quero Sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda a minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo que eu sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo Com certeza eu vou atrás Não, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, eu não vai embora Não desapareça Pense nessa noite Nunca mais me esqueça Não, eu não vai embora Não desapareça Pense nessa noite Nunca mais me esqueça Não, eu não vou te esquecer Pense nessa noite Pense nessa noite Nunca mais me esqueça Não, eu não vou te esquecer Não, eu não vou te esquecer Não desapareça Pense nessa noite Nunca mais me esqueça O melhor da Vaquejana Rogério do Seclados ao vivo Tira os seus olhos de cima do meu Não manda a princesa me deixar em paz Chuva chovendo Cana moendo Cana moendo Mulher querendo É bom demais Chuva chovendo Cana moendo Mulher querendo É bom demais Deixe um sinal Deixe um sinal no final da avenida O meu amor respeite os sinais Sinceridade Felicidade Sente saudade Sente saudade É bom demais Sinceridade Felicidade Sente saudade É bom demais Se meu amor tá com raiva de mim Essa princesa vou para os seus pais Ontem eu vi ela pela janela Ao lado dela é bom demais Ontem eu vi ela pela janela Ao lado dela é bom demais Se botam terra no amor da gente Não sabe a falta que o amor nos faz Procuro quem Eu gosto bem Amar alguém é bom demais Procuro quem Que eu gosto bem Amar alguém é bom demais Se botam terra no amor da gente Não sabe a falta que o amor nos faz Procuro quem Eu gosto bem Amar alguém é bom demais Procuro quem Que eu gosto bem Amar alguém é bom demais Tirem seus olhos de cima dos meus Manda a tristeza me deixar em paz Chuva chovendo Cana moedo Mulher querendo é bom demais Chuva chovendo Cana moedo Mulher querendo é bom demais Música Deixe o sinal no final da avenida No meu amor respeite o sinal Sinceridade Honestidade Sente saudade É bom demais Sinceridade Honestidade Sente saudade É bom demais Música Se meu amor tá com raiva de mim Nessa tristeza vou para os seus pais Ontem eu vi ela pela janela Sonhar com ela é bom demais Ontem eu vi ela pela janela Ao lado dela é bom demais Música Se botam terra no amor da gente Não saiba a falta que o amor nos faz Procuro quem Eu gosto bem Amar alguém é bom demais Procuro quem Eu amo quem Amar alguém é bom demais Música Música A A CIDADE NO BRASIL Om Música Nos braços de uma morena quase morre um melodia Ainda me lembro do cenário de amor Um lapião, uma cesuada, roupa escancarada Um dinho amassado, coberto por um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho na cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar No maestro, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfócio e caçador Que tentação, minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela brechinha da tela Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morre um belo dia E na me lembro do cenário de amor Um lapião, uma cesuada, roupa escancarada Um dinho amassado, coberto por um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho na cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar No maestro, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfócio e caçador Que tentação, minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela brechinha da tela Fotografando o meu cenário de amor No maestro, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfócio e caçador Que tentação, minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela brechinha da tela Fotografando o meu cenário de amor Senta aqui nesse banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos De me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade E a você mesmo eu vim te julgar Pedi pra você não matar Para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunhos Falso testemunhos você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua arrogância foi tanta Que a você mesmo você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não para matar seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra E seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está Acabado pra sempre Vou ver se você Culpado ou inocente Você é um monstro Covarde e profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro falo alto Você tudo comprou Quebrou os mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Pouquinho dessa música Eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor Não toca essa música Que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste No amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Não toca essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Porque ela recorda triste O meu que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração E quando esta canção Ela ouvia tocar Mesmo nos braços de outro Vibrando de amor Recordará nossos filhos De um lar que foi seu Então vai chorar Então vai chorar De saudade Assim como eu Não toca essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Não toca essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Alocada da Seresta O canal da Seresta O canal da Seresta no Youtube Dizem que o homem não chora Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere o meu coração Deixa eu não encontrar Dizem que o homem não chora Até a próxima Legenda Adriana Zanotto